Eu nunca entendi porque apenas a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, faz um necessário exame para testar e permitir que um profissional possa exercer sua função. A boa ideia é impedir que um cabeça de bague qualquer, mal formado, possa comprometer a defesa do cliente, enfiar gente inocente na cadeia e vai por aí. Então tá, pela mesma linha de raciocínio, e o médico, o engenheiro, o veterinário, esses podem sair com diploma fingindo que sabem do ofício e, na ponta, causando vítimas e sequelas por negligência no aprendizado? Não é justo. Por isso é que se deve aprovar a iniciativa da Associação Médica Brasileira que entregou um projeto de lei capaz de instituir o Exame Nacional de Proficiência da Medicina. O olho no olho. A avaliação com testes teóricos e práticos obrigatórios impediria o exercício da profissão por doutores formados no espirro do improviso. Hoje, 37 mil deles são jorrados no mercado. Segundo os próprios médicos, muitos na base do Deus nos acuda. Que seja bem-vindo o teste no estilo OAB. E que seja criado também para outras áreas. Por que não? E que seja criado também para outras áreas.